Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Então hoje eu convidei Nandinha, minha sobrinha, para participar de outra tag mais no longo E é o que tem na minha mão Então se vocês querem conferir como ficou, é só fazer o que? Vamos lá! Então minha sobrinha, como é que funciona a técnica? Uma das duas vai ser só ela, vai ser só o juiz Então uma das duas aqui começar, vai vendar o olho E a outra vai colocar a coisa na mão dela para ver se ela acerta Se ela não acertar, ela vai pagar uma prenda que está aqui no celular É, está aqui Então elas escolheram as duas, escolheram o objeto escondido Uma da outra, para saber, para ver se elas adivinham o que é Né? Tem que tirar para o olho para ver quem é que começa aí Um desse, já Doce, quem foi dos par? Fernanda, foi dos par? É, foi, é a Luciana Então Fernanda Não, a Luciana só bota 10, ela pode botar outro, se você quiser, ela só bota 10 É feito par, aí bota 10, eu botei, eu botei 2 Aí eu botei com ela Eu vou no Ipa agora para eu ganhar, aí pegou, botou 10 de novo Foi, é porque eu pedi, eu pedi o par Aí quando foi depois eu botei 2 e tu botou Vai Não enrola não, viz Cadê, Fernanda, os objetos? Fernanda, vai colocar os objetos Se Luciana não descobrir, vai apagar a prenda Vai ter o tempo, viu meninos Aí a gente conta, o que é Abre a mão, vai ficar o que tem na mão Vai, o que é? Uma coisinha de mamãe É, mas achei que seu nome Que coisinha É uma coisinha preta que tem o ABC assim do lado É Eu não sei o nome disso Ah, ela acertou, né? É Agendo, agenda Acertou o primeiro Eita, vai Eita, vai Cadê? Um pininho do meu jogo É, o cone do jogo Ah, Fernanda, pegou coisa fácil Você vai acertando tudo É, mas foi engraçado Vai, sai Levanta a mão O que é isso? Isso? Ah Um espelho de moto Ah, ela acertou toda É, toda E a Xuxa É mentira, o que é isso? É isso, o que é isso? Tem de ser O que é isso? O que? Realce? O que é isso? Eu sabia Como é que ela sabe o que é? O meu, o bonito aqui é o Salud É, eu gostava disso Ah, esse daí é o rabato da boneca É, eu gostava do que é o parafuso Parafuso Eita, não, errou É, desbrago primeiro Ah, o que é o parafuso? Parecido Não, é nada É, eu quero esse número um Fazer pincinhas nas bochechas com lápis de ovo Eita Eita Ei, não faça de goi que não Ah, minha filha faz do jeito que ela quiser É Tem que aceitar É Eita Vamos ver agora o que a Luciela escolhe Eu vou ver se a Renata vai pagar o mico ou não Vamos O que é isso? Topa de um li-fi-quitador Topa de o que, Fernanda? Li-fi-fi-quitador Como é o nome? Como é o nome? Como é o nome? Li-fi-quitador É, que faz vitamina de homem Eu não sei o nome Mas tem isso aí Li-fi-quitador É, isso O que é? O que é? O que é? O que é do fogão Ah, isso aqui Ela vai aceitar Laranja? É, a laranja Agora está aqui Você como não habla Não Ela nunca viu isso? É, que é a laranja Não, essa é a laranja Não Ela é a qui-nó Não Era o quinó Não, era o quinó Vamos? Rico? Não! Ei, Tia, só aqui. Agora só aqui o bichinho. Só pra começar. Vou tirar. Cuidado. Fala bem. Eu sei como é a minha missa? Bota da pizza! Eu acho. É! Ela diz a resposta. Mas ela me bota na pizza. É, ela sabe. Ela enrodou, não foi? Foi. Então o segundo castigo é passar batom na ponta do nariz. Me dá. Vai, Valda. Vai, Valda. Vai, Valda. E agora fazer bigode com lápis de ouro. Vai, Valda. Vai, Valda. Vai, Valda. E agora, gente? Quem ganhou foi quem? Luciele. E Fernanda vai ter que fazer o quê? Um mico. Fazer uma dancinha estranha, Valinha. E ela sabe. Então como Fernanda perdeu, ela vai fazer uma dancinha estranha mesmo. Vai apagar o mico. Pronto, já apaguei o mico. Pronto, apagou. Então, minha gente. Isso. Essa foi a tag de hoje. O que tem na minha mão. O que tem na minha mão. E Fernanda perdeu. E Fernanda perdeu. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Que agora tem o quadradinho. E bota os comentários. Bota os comentários. Se você gostou da tag. Não. Sugestão de tag. E etc e tal. E etc e tal. Então, um beijo da Gorda. Um beijo da sobrinha. E um beijo. Da Maga. Maga. E tchau, pessoal. Tchau, tchau.